No vídeo de hoje eu vou fazer a minha coloração pessoal e compartilhar tudo com vocês. A coloração pessoal é um método que a gente usa pra poder descobrir as cores que mais harmonizam com a sua beleza natural. Tô muito ansiosa pra saber qual dessa é a minha. Eu achava assim que tinha cartela que não era colorida. Você vai descobrir se você pode ser super loira ou se você pode ser cabelo preto. Será que vai ser rosa mais pra cartela da Camila, gente? Cores, na verdade, não pode chegar nem primeiro que a gente, nem chegar depois. Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, né? Vídeo meio vlog, meio closet da cá. Hoje é um domingo e eu vou fazer minha coloração pessoal com a Luana, que ela é consultora de imagem, né? Formada nisso, trabalha com isso. Faz consultoria mesmo, sabe? E ela atende também pra fazer coloração pessoal. Daqui a pouco ela chega aqui em casa e aí eu vou gravar tudo pra vocês. Por quê? Porque uma das perguntas que mais aparecem lá no meu Instagram, nas caixinhas, é qual a sua cartela? Qual a sua cartela de cores e tal? E eu não sei. Por mais que eu amo usar cores, né? Já faz uns anos aí, faz um tempinho que eu tô amando usar look colorido, eu não sei qual é. É a minha cartela de cores e eu até vou pedir pra ela dar algumas dicas pra nós também, né? Sobre isso, sobre por que que é legal saber e tal. Mas vou esperar ela chegar aqui. E a Lu chegou aqui, gente! Oiê, tudo bem, pessoal? Vou deixar aqui o Instagram dela já pra vocês conhecerem mais o trabalho dela. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que funciona. Ela arrumou um cantinho aqui, gente. Olha só, todos os tecidos de todas as cartelas. Eu vou pedir pra ela explicar pra gente a hora que estiver ali sentado. Olha só, todas as cartelas. Eu tô muito ansiosa pra saber qual dessa é a minha. Né, Lu? E hoje é o dia, né? Sim, hoje é o dia. Gente, agora a Lu vai explicar um pouquinho pra gente sobre a coloração. Bom, gente, o que que seria a coloração pessoal? De uma maneira bem básica, né? Bem objetiva. A coloração pessoal é um método que a gente usa pra poder descobrir as cores que mais harmonizam com a sua beleza natural. O que que seria a sua beleza natural? A cor do seu cabelo, a cor da sua pele, a cor do seu olho, a cor da sua sobrancelha. Como que a gente faz isso? A gente trabalha com o método, eu trabalho com o método sazonal expandido, que trabalha com as 12 cartelas, que seriam baseadas nas 4 estações. Existe o método sazonal, né, que é o método, o primeiro método que surgiu, que ele se baseia apenas nas 4 estações, que seria verão, inverno, outono e primavera. O que que seria isso? Seria uma classificação da pele, né, se ela é quente ou fria. Por exemplo, se ela for quente, a sua pele vai se comportar melhor com a cartela de primavera ou de outono. Se ela for uma pele fria, vai se comportar melhor com a cartela ou de inverno ou de verão. E o que que seria a cartela de inverno, de verão, outono e primavera? São as nuances que acontecem em cada estação do ano. Não necessariamente, por exemplo, às vezes pensando numa cartela de inverno, você vai achar que as cores vão ser mais fechadas, né, mais escuras. Porque no inverno a gente se cobre mais e procura trabalhar com cores preto, branco, né, cores mais fechadas. Mas não, na verdade, é o reflexo das cores nessa estação. Então, na cartela de inverno, a gente vai ter cores também vibrantes. Não necessariamente é uma cartela que composta só de cores escuras. Eu oposto, por exemplo, da outono, que na outono a gente tem cores um pouco mais escuras, né. Então, cada cartela, na verdade, a gente utiliza pra definir essas cores, né. Pra definir os reflexos dessas cores na nossa pele. Então, é por isso que a gente utiliza as estações como referência. Então, você falar disso, por exemplo, porque quando eu não entendia muito bem das cartelas, eu achava, assim, que tinha cartela que não era colorida. Tem muitas pessoas que acham que, tipo, não tem só tem cor neutra, entendeu? Exatamente. Mas não, né, na verdade, é o subtom das cores. Isso. E aí, o que a gente procura descobrir a partir do método sazonal expandido? A gente procura descobrir a sua temperatura, né, a intensidade e a sua profundidade. O que seria a temperatura? Se seria quente, frio ou neutro. Se seria a intensidade. Se seria uma intensidade mais vibrante ou uma intensidade mais suave. E a profundidade. Se é uma profundidade mais escura ou mais clara. Então, todos os tecidos que a gente passa, todas as etapas, é buscando melhor a gente identificar essas características que são individuais, gente. Por isso que o teste de coloração é individual. E a gente sempre, pelo menos eu, eu sei que tem muita gente que trabalha com a coloração online, mas eu acredito que a coloração tem que ser feita de maneira presencial. Por quê? Primeiro pelos filtros que existem, né, o fotômetro que existe dentro das câmeras e tudo mais. E não tem como a gente enxergar olho nu. Eu vou fazer a da Camila, ela vai perceber que não tem como. É muito diferente a gente enxergar pelo celular, tanto é que vocês vão ver a diferença, pelo celular e pela aqui ao vivo. Dá muita diferença de cores, entendeu? E às vezes uma cor harmoniza melhor no vídeo, mas pessoalmente ela não harmoniza. Então por isso que é interessante a gente fazer presencial. E na coloração a gente também vai descobrir o seu contraste. O que seria o contraste? A diferença da cor do cabelo pra cor da pele, pra cor do olho, pra cor da sobrancelha, né? Então a gente vai descobrir se o seu contraste pode ser baixo, médio ou alto. Por que que é interessante descobrir o seu contraste? Por exemplo, as cores de cabelo, você vai descobrir se você pode ser super loira ou se você pode ser cabelo preto. As cores de maquiagem, se a maquiagem você pode usar uma cor, tons mais escuros, ou prefere uns tons mais médios ou uns tons mais claros, né? Pra poder trazer, na verdade, gente, a coloração, ela é pra literalmente harmonizar tudo, né? Não só a cor da roupa, né? Tem muita gente que prefere, por exemplo, no caso de coloração pra homens, né? A gente foca mais na cor da roupa porque, geralmente, o homem não tem o artifício de usar de maquiagem como as mulheres. Então as mulheres conseguem neutralizar as cores, independente da cor da roupa, a partir da maquiagem e a partir do cabelo. Então, o contraste é extremamente essencial pra saber isso. Até cores de estampa. Às vezes você gosta de estampas, mas você percebe, às vezes, que uma estampa muito mais escura não fica tão legal em você do que uma clara. Então tudo tem a ver com o contraste. A gente descobre tudo isso na coloração. Nossa, eu já tô aqui mais ansiosa ainda. Pra fazer logo. Gente, vou gravar só uns pedacinhos, tá? Algo tá me perguntando, assim, se eu acredito que as cores transmitem emoção. Vou explicar aqui até antes de falar pra ela, tá? Não sei se tá certo ou errado. Mas, por exemplo, quando eu tinha autoestima baixa, eu queria me esconder, sabe? Então eu acreditava que o preto, sabe? O pretinho básico, porque era mais discreto. Porque como eu tinha isso, né? Era muito tímida. A timidez é uma coisa que já me atrapalhou muito. Então eu queria chegar no lugar, não queria chamar atenção nem nada. Então eu combinava mais com a minha personalidade até na época. Porque eu era muito, muito tímida mesmo, sabe? Uns anos atrás. E não era muito resolvida com a minha autoestima. Hoje em dia, a partir do momento que eu comecei a me permitir a usar e tá chamando atenção, pra mim, não tem problema mais nenhum hoje em dia. Mas por quê? Porque eu já me sinto bem com a minha autoestima, entendeu? Pra mim não tem problema ser uma pessoa, se eu passar a pessoa a olhar e não gostar. Tipo, eu gostei. Tá bom, é o suficiente. A gente pode perceber, por exemplo, no dia nublado, né? Geralmente, no dia nublado, a gente até fica meio buracochou, né? Porque às vezes impede de fazer algumas coisas. Pessoas que ficam mais tristes, geralmente usam cores mais escuras, cores mais discretas, né? Pra não aparecer muito. E quando a gente tá muito feliz, a gente quer colocar a nossa maquiagem, assim, vibrante. Uma cor vibrante, né? Uma combinação de cores vibrante, às vezes uma estampa vibrante. Então, gente, não tem nem como não falar que as cores não transmitem emoções. Então, tudo transmite alguma coisa. Não necessariamente só as cores, né? O nosso jeito, o nosso comportamento, né? O nosso movimento. Tudo transmite alguma coisa. E as cores em si, ela é, assim, é fantástico. Porque ela realmente tem o poder de transformar o nosso humor, o nosso dia. Além de transformar, tem o poder de transmitir, né? Às vezes você olha uma pessoa que tá uma cor amarela, assim, uma amarela vibrante, você já pode entender que aquela pessoa, às vezes, tá no seu melhor dia, né? Porque ela escolheu uma cor que vai representar ela, que vai transmitir ela. Ou, o contrário, às vezes, a pessoa não tá no seu melhor dia. Mas ela tem consciência, se ela colocar uma cor vibrante, ela vai se vestir de um outro humor, mais bem-humorada. E aí ela transforma esse humor por dentro. E isso é totalmente científico, né? Já existe estudos sobre isso, sobre a psicologia das cores. Então, é real. As cores transmitem emoções, não tem como dizer que não transmite. E é importante, importante pra tudo, né? É importante pro nosso visual, porque quando a gente vê coisas coloridas, chama mais atenção. Então, a gente para pra poder ler alguma coisa. E isso a gente vê muito agora no Instagram e no YouTube também, em propagandas, né? Isso usa... O poder das cores é muito utilizado pelos designers, né? Que eles procuram trazer cores que vão conversar com o objetivo, talvez, da publicidade ou o objetivo da marca. Daquela marca, né? Exatamente. Com certeza. Então, é muito interessante. Não é à toa que a minha marca é vermelho e rosa, né? É, exatamente por isso. Será que vai ver rosa mais para a cartela da Camila, gente? Gente, se não tiver, não sei nem o que eu vou fazer. Eu não vou fazer nada, né? Porque a gente estava conversando aqui também, que ninguém é obrigado a seguir 100% da cartela, tá, gente? Tá tudo tranquilo. Mas ainda continuo ansiosa pra descobrir. O que aconteceu com uma cor em você? Ela não pode deixar com olheiras profundas, mas ela também não pode deixar pálida, né? O que aconteceu com esse daqui? Ele é um tom mais alaranjado que se aproxima mais do tom da sua pele. Porém, ele trouxe uma palidez pra sua pele, né? E esse daqui, ele já trouxe um brilho a mais, né? Ele não realçou tanto as suas olheiras, porém, ele trouxe um vício pra sua pele, sabe? Que esse daqui, na verdade, trouxe meio que apagou. Ai, gente, está uma luta aqui porque eu não enxergo sem óculos. E aí, gente? Gente, ó, o que dá pra gente perceber? Que as cores, na verdade, não podem chegar nem primeiro que a gente, nem chegar depois. A gente tem que chegar junto. Por que que acontece? Às vezes, uma cor vibrante, ela chega primeiro, então, primeiro você vê a cor, depois você vê a pessoa que está dentro dela. E, às vezes, uma cor que chega depois, o que acontece? Às vezes, ela evidencia características que você não quer. Às vezes, te deixa mais pálida, com uma cara mais de cansada, né? Com uma cara mais de doentinha. Então, o vibrante, no caso da Camila aqui, ele chegou primeiro do que ela. Agora, esse tom aqui, que é um tom mais suave, ele chegou junto com ela. Ele não tirou a beleza dela, entendeu? Ele chegou junto com a beleza dela. E isso que é o mais legal da coloração. De todas as cartelas que a gente passou na Camila, o que ficou mais legal pra ela foi a cartela de verão. Porém, dentro da cartela de verão, a gente tem o verão suave, o verão claro. E o verão verdadeiro. A gente vai descobrir qual cartela, né, fica melhor com as características da Camila. Ficou ruim, mas também ficou meio sem graça. É. Esse aqui ficou melhor. Graças a Deus, eu também. Eu já estava com medo de não gostar da minha primeira vez. Gente, o último tecido, pra gente ter certeza que a Camila é uma cartela de verão. Mas qual verão que ela é, a gente vai fazer a comparação do último tecido. A gente já está mais pro verão claro, mas a gente tem que ter certeza. Por isso é importante passar todos os drapes. Todos, né. Independente se dois, deu mais dois de um tecido e de um de outro. A gente tem que passar os três pra ter certeza. Porque às vezes pode confundir no último, gente. E a gente tem que passar de novo pra ter certeza. É isso, é. Na verdade, o que eu não falei pra você no começo, que eu já tinha ideia de como seria a sua cartela. Mas você é uma verão claro. Verão claro. Ainda bem que eu não sou do inverno. Sim. Que não tem nada a ver com o meu guarda-roupa, gente. Exatamente. A cartela de verão é uma cartela muito linda. Muito linda. Com cores claras. Com cores realmente mais... Não é vibrantes, mas cores assim. Mas a cartela de verão é uma cartela linda, linda, linda. Vou até mostrar pra Camila agora. Mostrar a cartela de cores dela. Pra ela ficar super por dentro. E também já olhar pro guarda-roupa dela, né? Verdade. A gente vai olhar as maquiagens, ela pra ver o que ela tá dentro da cartela dela, o que ela não tá. A gente já vai fazer essa análise também. Pra ficar 100%. Pra ficar 100%. Tem falta a última parte que a Lu falou aqui, que é pra descobrir o contraste. Isso. O contraste a gente vai, na verdade, descobrir quais são contraste médio, baixo ou escuro. Ou seja, a diferença de pele pra olho dela. Se ela é um contraste médio, se as cores médias ficam melhor pra ela. Ou cores mais baixas, ou seja, cores mais suaves ou cores mais escuras. Pela cartela dela, que é uma cartela clara, provavelmente ela vai harmonizar melhor com contraste médio. Mas a gente vai passar todos os tecidos pra poder constatar isso. Se você é um loiro mais escuro, né? Esse tom de loiro escuro pra você é o ideal. Mais que isso, vai ficar muita diferença. Mais escuro do que isso, né? Isso. Mais escuro do que isso, vai ficar uma diferença muito grande. Vai trazer uma outra imagem pra você. E aí vai também da sua estratégia de imagem, né? Uma imagem mais de impacto, ou uma imagem mais acessível, né? Falando da sua imagem hoje, eu acredito que é uma imagem mais acessível, né? Uma imagem mais de conexão. A imagem de impacto, às vezes, ela pode trazer um distanciamento, né? E aí não é interessante. Isso a gente trabalha também dentro da consultoria, na hora que a gente vai escolher as cores pra fazer essa estratégia de imagem. Tá? Lembrei agora que a Luísa Sonza fez essa mudança muito radical. E aí ela foi pra esse lado de ser muito diferente, né? A sobrancelha bem escura. Bem escura. E a raiz bem clara, né? Bem loira. Bem loira mesmo. Assim, uma dramaticidade que ela trouxe, né? Um impacto muito grande. Que faz parte da estratégia de imagem atual dela. Tá atual. Tá totalmente diferente da antiga. Que era mais delicado, né? Mais suave, né? E tudo isso tem a ver com o contraste, né? Uma coisa interessante, gente, sobre a paleta de cores. A paleta da Camila é um verão claro. Pra sempre vai ser verão claro. Porém, o contraste dela pode alterar. O contraste dela pode alterar ao longo da vida ou se ela mudar a cor do cabelo. Por exemplo, quando a gente fica com o cabelo mais grisalho, né? Às vezes ela vai pra um contraste 100% baixo. Porque vai ficar mais próximo do tom da pele dela, que é muito claro. Ou, se ela quiser um cabelo mais escuro, né? Não totalmente preto, mas um marrom escuro. O contraste dela vai mudar para o alto. Então, o contraste, ele sempre pode mudar, né? A única coisa que não muda é a cartela. Que vai ser verão claro pra sempre. Então, a Lu vai me mostrar agora qual é a minha cartela. Ó, gente, a cartela da Camila é o verão claro. Aqui tem... Eu vou entregar uma mini cartela dessa pra ela. Pra ela carregar na bolsa no dia a dia. Essas primeiras cores aqui são as cores prêmios. Ou seja, as cores que mais vão ficar legais pra Camila, né? E aqui, todas elas aqui tem as suas nuances, né? Nuances mais claras ou nuances mais escuras. Ó, ela tem poucas cores no verde. Mas ela tem bastante no lilás, no tom de azul, no tom de vermelho. A Camila tava com medo de não ter rosa. Ela tem rosa na cartela dela. Porém, é um tom diferente de rosa, ó. É um tom mais suave, não tão vibrante, né? Mas ela continua tendo o vermelho dela, né? O vermelho e o rosa estão aqui. Mas só em tonalidades diferentes, né? Os tons de amarelo também fica muito legal. Nossa, eu não costumo usar, sabia? Sério, olha só. E fica muito legal pra você. Dá pra você usar todas essas nuances aqui que vão ficar legais. Mas lembrando que essas cores prêmios são as principais, né? Que vão ter certeza que quando você colocar vai ficar legal. E aqui também, ó. Já vem, ó. O baixo, o médio e o alto contraste. A gente conversando, a gente percebeu que a Camila se encaixa tanto no baixo, quanto no médio, quanto no alto. Ela consegue transitar pelos três. Porém, o alto contraste, ela vai definir muito na hora dela pintar o cabelo. Se ela for pintar o cabelo de muito escuro, vai trazer uma outra imagem pra ela. Aqui vem os metais, ó. Você pode usar tanto dourado quanto prateado. Nossa, mas tem mais dourado, né? É, tem mais dourado. Mas você pode usar os dois. E aqui são os melhores tons de cabelo. Tanto, ó, tá vendo que não tem preto? Tem um tom um pouco de marrom mais escuro, um loiro, né? O seu tom de loiro é um tom de loiro não muito claro também, né? Aqui são os tons de base. Esses tons de base são, na verdade, referências de tom. Não necessariamente você tem que usar essas numerações, né? E aí também eu vou te entregar tudo no seu dossiê as cores específicas. Ó, os tons de batom. Amei. Lindos, né? Aham, gostei. Bem esses tons que eu gosto mesmo. Aham. Tem um tom de coral, tem um tom rosado. Tons mais rosados, né? Os de blush também é legal, ó. Esses de blush dá pra você levar pra sombra também. Não só... Ó, tanto é que a sombra tá aqui, ó. Os tons de sombra. Os tons mais clarinhos. Mas você consegue puxar esses tons um pouco mais... Mais quentes, não. Mais vivos pra sua sombra também. E aqui é os tons de rímel, ó. Nossa, até de rímel tem. De rímel, aham. Rímel, delineador. Dá pra você usar dos dois. Ah, eu tenho um delineador bem desse tom. Aham. E fica bem legal. Acabamos agora. Até esqueci de finalizar com a Lu, gente. Mas vou deixar aqui o Instagram dela pra vocês seguirem. Porque ela tá começando a produzir conteúdo sobre isso. E é muito legal saber. Porque é também, né? Uma questão de autoconhecimento, né? De você saber as cores que te favorecem. Mas não é uma questão... E eu já tinha isso na minha cabeça. Não é uma questão que vai me limitar. Entendeu? Nunca mais eu vou usar nenhuma roupa. Ou eu vou jogar todas as roupas fora que não são da minha cartela. Não! Pelo amor de Deus. Não é pra você fazer isso. Mas é uma informação a mais que pode te favorecer. Na hora de você escolher as cores, né? Dos seus looks. Das peças novas que vão entrar no seu guarda-roupa. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o like aí, se vocês gostaram. Se inscrevam no canal, se você não é inscrito ainda. Pra se juntar à nossa comunidade de mulheres maravilhosas aqui do YouTube. Grande beijo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho